Sim, a gente vem sabendo de como será difícil também enfrentar essa equipe. Sabemos das dificuldades, mas a gente vem trabalhando forte, o professor Ranieri vem sempre nos orientando e que a gente possa ir lá e dar o melhor da gente, que foi durante o feito da semana. A ansiedade está a mil, né? Eu acho que venho durante a semana trabalhando forte. Eu acho que pretendo, quero repetir da mesma forma e desde já agradeço sempre pela oportunidade e eu acho que de hoje em diante darei o meu melhor. Ele sempre vem nos alertando que é 11 contra 11, não tem jogo fácil. E sempre que a gente está em campo ele vem nos alertando, fala que não tem moleza. Campeonato, Série D também não tem moleza. Embora que seja o primeiro ou o último colocado, não vai ser fácil. E a gente vai botar em prática tudo aquilo que a gente faz durante a semana.